Jogos difíceis Jogos difíceis Jogos difíceis Jogos difíceis Jogos difíceis Jogos difíceis HDR, 4K E a diversão Tá cada vez deixando mais Se deixando de lado no caso, né? Sim, eu concordo também Eu acho que é sempre bom a gente focar em tecnologia Né? Ótimo ter jogo com 4K 60 frames Por segundo é uma coisa que É muito melhor, quem joga Sabe que é muito melhor jogar que o jogo Mais frame rate, mas eu concordo Eu acho que a gente tá tendo muito foco Principalmente das grandes empresas Em fazer um espetáculo, em fazer um marketing Então você faz um jogo bonitaço Faz com, ah, mundo aberto Gigante, com, sei lá 500 mil quilômetros pra você percorrer Só que não tem nada pra fazer Nesses 500 mil quilômetros E é tudo muito fácil, você vai jogar história Você não tem desafio, todo mundo zera Você dá pro seu priminho do seu lado ali Lembra antes que você dava controle pro seu priminho Só que você tirava do videogame Aí ele ficava brincando no controle Só que você faz isso hoje em dia Com o controle ligado, ele zera o jogo Entendeu? É incrível Naquela época não Você dava pra ele se divertir ali Enquanto você tentava Porque o negócio era difícil Então pra mim a gente ia atrapalhar Se eles jogassem junto Hoje em dia não Hoje em dia ele zera o jogo ali E ainda ganha de você Se depender do que tá acontecendo A Lego mesmo, com certeza A criança ganha de mim É Não, mas é É até legal você citar no Lego Porque eu acho que existem Tipo, não precisa ser todos os jogos Ah, ultra, mega difícil O do Lego Ah, a experiência que eles proporcionam Eu acho que é pensada pra ser um jogo assim Você se divertir porque é engraçadinho Tá, já ele vai lá É um jogo mais infantil E ele é feito pra isso Mas eu vou citar aqui Por exemplo, o novo God of War Tá Eu gostava muito dos God of War Antigos E, pô, é sempre muito legal Eu sempre joguei no médio Porque eu era ruim Aí eu ia jogar no difícil Eu tomava um pau Sempre tomava pau Pau, pau, pau É Já que nem eu fui jogar esse No difícil Comecei no difícil E foi fácil Pra cacete, sabe Tipo, foi muito fácil Eu morri acho que poucas vezes ali Morri numa parte lá Porque começou a ficar pelão Mas nunca assim Porque eu senti Não, esse jogo, pô É difícil É desafiador É um negócio assim Não, então no difícil Um jogo que pra mim No fácil já era difícil Ficou fácil, entendeu Então É Eu não sei Eu sinto que o foco tá saindo Do que é realmente O diferencial dos videogames Que é o gameplay, né É porque eu acho que a dificuldade Fica limitando os gamers, né Entendeu Porque nem todo mundo quer Passar por aquela dificuldade Ficar perdendo tempo Eles querem viver aquela experiência Ah, tá, é 15 horas Beleza Quero viver aquelas 15 horas ali jogando Me diverti, pronto Sim Troquei o jogo Peguei outro e acabou Não, é Eu concordo com isso Porque, por exemplo Mas eu acho que são experiências Que são feitas de um modo diferente, né Que nem os jogos lá Tipo Aquele que saiu agora O Detroit Né É um jogo que não é difícil Ele é um jogo feito Pra você experienciar a história Então você vai lá Tem várias escolhas no caminho Se você fizer isso Vai acontecer isso Se você fizer aquilo Vai acontecer aquilo Então esse é o foco do jogo, tá Então a proposta dele não é Ser um jogo que vai testar as suas habilidades Né Ele é uma proposta De te dar uma experiência cinematográfica Só que com escolhas Porque no cinema a gente não consegue fazer isso, né A gente assiste o filme e acabou Mas ali no videogame não Você tem a opção de controlar a história, né Só que como Vou usar de novo o God of War como exemplo Não tem isso no God of War É aquela história e acabou Você joga no fácil Você joga no mais difícil É aquela história e acabou Então qual que é o diferencial do jogo Por que Que eu invés de assistir o filme do God of War Eu vou jogar o jogo do God of War Porque tem o gameplay Porque tem as mecânicas, né As mecânicas do God of War ainda São boas pra caramba É muito legal de jogar Não é um jogo chato Mas eu não senti esse desafio Que eu sentia nos outros E daí o que acontece O meu ponto de vista Quando a gente não tem esse desafio As mecânicas do jogo Acabam ficando meio Perdidas Que você não precisa usar Eu Muita gente Ah, porque tem Trezentos poderes no God of War Você pode testar Não sei o que lá Ah, tem trezentos armaduras Eu joguei no difícil E eu Não prestava atenção nessas coisas Eu ia dando porrada Jogava machado Esquivava ali E acabou Você ia o básico do básico Pra zerar o jogo Não precisa evoluir É, então É, então Eu achei que não precisou Eu não me foquei muito nessas coisas Então o que acabou acontecendo Eu perdi várias coisas Que os desenvolvedores Tiveram trabalho Fizeram E eu não experimentei Porque não precisei Entendeu? É, diferente do Dark Souls Que tu tem que ir Diferente do Dark Souls E se tu não evoluir Tu não vai pra frente Exatamente É isso É o contraponto Acho que dessa indústria A série Souls Bloodborne Dark Souls Demon Souls Eu acho que eles Têm uma mentalidade Muito mais Antiga Antiga Você fala mentalidade antiga Parece um negócio pejorativo Parece um negócio cuito Mas não é nesse sentido Parece nós É, parece nós Mas é no sentido De que Realmente Eles estão O foco deles É na mecânica É você Dominar O jogo Você vai aprender A utilizar Você vai aprender A esquivar Porque você Morreu 300 vezes Porque você esquivou errado Entendeu? Você vai aprender a dar o golpe Na hora certa Porque você deu o golpe Na hora errada 300 vezes E se ferrou Por causa de você Deu o golpe Na hora errada 300 vezes É, eu acredito Que tomara Tomara Que essa indústria Dos games Acabam Entendeu? Ah, eu quero segmentar Eu quero que seja um jogo Segmentado pra ser difícil Focado na mecânica Focado nisso Porque a maioria dos jogos Tá focando no Tá ficando uma mistureba É, eles querem pegar todo mundo Isso Eu quero que o mais Todos os gamers joguem Isso Mas não tem como ser assim Não era pra ser assim Não dá pra agradar Gregos e toianos Já diz a frase Exatamente Tem que escolher o seu nicho E focar, né? É, só que não é tão rentável Esse é o problema Esse que é o problema Os caras querem fazer um jogo De 200 milhões de dólares E querem lucrar 200 milhões de dólares E, sei lá Eu acho meio megalomaníaco É complicado Porque, digamos assim Ah, pega um jogo Uma linha Uma linha de pensamento Vai pegar 10% dos gamers Com certeza Não tem como faturar muito dinheiro Aham Então Também não pode investir muito Por isso que eles ficam pensando Sim, sim E até Facilitar Dificultar Agradar bastante E até por isso que hoje em dia O que a gente tá vendo bastante É que assim Os jogos de grandes empresas São isso que a gente falou É uma mistureba De 350 mil mecânicos Nunca tem um foco É um jogo meio perdido Assim E quando você vai Para os jogos índios Que são jogos feitos Mais baratos Ali sem tanto foco Assim O jogo é muito mais barato Ele não tem Não precisa lucrar bilhões Para ser um jogo rentável Então a gente tá vendo Muito mais liberdade E muito mais criação De novas mecânicas E inovações Vindo desse tipo de jogo Ao invés dos grandes jogos Que estão acontecendo Hoje em dia Mas Aí a gente vai entrar Num ponto Que tem uma empresa grande Que ela distorce Todas as outras Na minha opinião Que é Nintendo A Nintendo Até hoje O foco dela é o mesmo Do primeiro jogo Do Donkey Kong Lembra aquele jogo do Mario Do Donkey Kong na verdade Que o Mario pula Os barris lá E tem que subir Para salvar a princesa Do Donkey Kong Que tá lá em cima Então Até hoje em dia A mentalidade da Nintendo É no gameplay Você joga esse novo Mario Odyssey No gameplay Eles criaram o conceito De jogar o chapéu primeiro E você possui os inimigos E depois eles criaram Um jogo em volta Nesse conceito Donkey Kong Tropical Freeze Que tudo bem Que já é do Wii U Mas Mas você tá na dificuldade Você joga É Esse jogo é difícil Que você já joga É difícil pra caramba É difícil pra caramba Começa assim Começa sovezinho Consegue um monte de vida E de repente As suas vidas Desaparecem Somem Isso aí E ele O jogo Ele testa as suas habilidades Você tem que começar A quicar Não sei o que lá Não sei o que lá E é isso que a Nintendo faz Ela foca Realmente na experiência Do jogador Na mecânica do jogo A história Sempre nos jogos da Nintendo É algo a mais É algo pra complementar E pode ver que sempre É muito simples É só pra fazer sentido A jogatina Isso É só pra dar um direcionamento Rapitaram a princesa Agora o Mario Tem que salvar a princesa O Donkey Kong Roubaram todas as bananas dele E ele tem que ir lá Recuperar a banana É isso É muito simples e boa Mas o jogo Te prende demais Por conta Que eles criam Mecânicas novas Eles criam elementos De design novo E eles criam situações Cada fase É um negócio diferente Você fica ali Preso Por aquela Aquela mecânica De jogo É diferente dos Outros jogos Da indústria dos games É que ali foca A dificuldade vai aumentando Vai aumentando As fases vão mudando Mas a dificuldade vai aumentando As tuas habilidades Têm que ser melhoradas Sim Então diferente dos outros Que é tipo É só muda a fase Muda o designer Tudo É Mas a dificuldade em si É muito parecida Sim É eu vou dar um exemplo Do God of War Do God of War de novo aqui A dificuldade desse novo God of War é o que? Quanto mais Ele consegue colocar Hoje em dia De inimigos na tela É isso que eu vi Que é a dificuldade Do novo God of War Porque o comportamento Dos inimigos Ah muda um ou outro Ele tem uma diferença Mas a dificuldade Realmente surge Quando tem muita gente Na tela E daí fica difícil De você se concentrar E atacar todos Ao mesmo tempo Quando tem um cara só Você consegue focar O jogo é muito fácil Ele não tem muito problema Só que daí É o que eu falei Ele não te exige A você aprender E a melhorar Aquela mecânica Para passar Aquela situação Ele exige mais Que você Fique maluco ali E preste atenção Em tudo o que está acontecendo É outro tipo De skill É outro tipo de habilidade Que ele exige Já do Donkey Kong Não Você não vai ganhando Habilidade nova do Donkey Kong O seu pulo É o seu pulo Desde a primeira fase O seu Aí tem a menininha Que gira o cabelo E flutua Aí tem o verlinho Que pula na bengala Aí tem outro Que tem o jetpack É isso Você tem isso Desde o começo Você vai Desde a primeira fase Até a última Não muda Não muda as suas habilidades São sempre as mesmas O que muda É a fase E os desafios Que você vai enfrentar E o jogo Sempre É sempre Focado Em você utilizar Essas habilidades Que tem lá Desde o começo Até o final Então o que acontece Nesse processo Você que não sabia Nem pular De um lugar para o outro No final Você já está Pula aqui Faz o que Porque você já está Tão bom Que é sempre a mesma coisa Você vai repetindo O mesmo processo Sempre Já que eles vão inovando Com os inimigos Digamos assim Que são As fases em si Eles vão inovando Com isso E daí você vai ficando Um mestre Naquele Que é o foco principal Do jogo Naqueles movimentos E geralmente Nos jogos da Nintendo São os pulos Sempre muito focado No seu pulo Pode ficar A maioria dos jogos da Nintendo É o pulo Mario é o jogo de pulo Donkey Kong é o jogo de pulo Aí tem o Zelda Que é um pouco diferente Mas é sempre assim também No próprio Zelda Breath of the Wild Você também Você ganha as habilidades No começo do jogo Você já tem todas E o que vai mudando É os obstáculos Que você vai enfrentar E o jeito que você pensa Usa a sua cabeça Para passar por aqueles obstáculos Mas as suas habilidades O que você pode fazer Está lá Sempre desde o começo do jogo É Mas a gente pode citar também A questão dos multiplayer Que o pessoal acabou Meio que Está abandonando O gameplay Para focar no multiplayer Que é um desafio diferente É verdade É verdade É o que a gente falou Tudo agora De dificuldade De habilidade E tal É isso que está acontecendo muito Os caras estão focando Como É uma coisa que não tinha muito Antigamente Multiplayer Tinha se você Chamar o seu amigo Para jogar na tua casa Ou vai no fliperama Os dois lá E bota na ficha Não é uma máquina Mas como hoje em dia A gente tem a facilidade De ir online Eu acho que é isso que está acontecendo Eles estão focando A experiência competitiva Não é nem competitiva Porque o que a gente estava falando Não é nem de competição Mas a experiência do jogador Melhorar as suas habilidades Se o cara quer ser bom Eles estão focando Na parte competitiva Não é necessariamente contra a máquina É mais contra outro usuário Outro gamer Isso é É isso aí Então eles estão focando Na sua competição Contra outra pessoa Ao invés da sua Do seu domínio Das habilidades do jogo Só que eu acho que isso É bom por um lado É sempre legal ter multiplayer Eu acho muito bom Mas eu acho que não é uma escolha Entre ir para o multiplayer ou jogar a modo campanha Eu acho que dá para ter um equilíbrio Entre os dois De novo a gente vai citar aqui Dark Souls Dark Souls faz isso muito bem O jogo te ensina A dominar todos As mecânicas do jogo single player Para você jogar sozinho E depois ele ainda te oferece Um multiplayer Que você pode tanto Pedir para alguém te ajudar Se você não estiver conseguindo Se você quiser facilitar o jogo Para você Você pode pedir ajuda De alguém mais experiente Quanto você pode ir para a porrada Com os outros caras E daí é loucura Porque tem os caras Melhor que você e tal E daí você vai melhorando A sua habilidade Mas é o que eu falei O jogo em si Ele é feito A ideia do cara Que fez o design do jogo Ele que projetou o jogo É em testar As suas habilidades Já Quando você vai para o multiplayer O que eu acho que acontece Eles criam mapas e tal Por exemplo O jogo de tiro Cria o mapa do jogo de tiro E daí você tem lá Que testar as habilidades Que você tem Dentro daquele jogo de tiro Só que as habilidades Que você usa na campanha Se você Por exemplo Vou usar o Call of Duty Joga o Call of Duty Campanha E joga o multiplayer Tem nada a ver Do jogo diferente do outro Nada a ver Se você é um craque Na campanha No multiplayer Você vai ser um noob Porque Não tem nada a ver É outra experiência Não porque tu leva tiro E não morre E depende de dificuldade De colocar ainda É absurdo É ridículo Mas no multiplayer não É outra realidade É Tiro Tchau pra ti E nem isso Eu digo até A movimentação Que você faz na campanha É diferente da movimentação Que você faz no multiplayer Já não se preocupa Vai percorrendo a história Sem se preocupar Muito Em morrer Ou coisa do tipo Não E até porque O modo Por exemplo O modo multiplayer Do Call of Duty Se você ficar parado Você ficar parado Esperando lá Pegando cover Você morre No modo campanha não Perdão No multiplayer Já no modo campanha Não é isso que você tem que fazer Você tem que esperar A amiga levanta a cabeça Você atira nele E tal Já no multiplayer não Você tem que sair correndo Pular Que cai Atirar Atirando o cara Então São duas habilidades Diferentes Completamente diferentes E pensa assim Como que você Faz o design do jogo E no modo É o mesmo jogo No modo campanha É uma coisa No multiplayer É outra Tipo Parece que são Dois jogos diferentes Então na hora que o cara Está criando o jogo Eu acho que isso já deve ser Acho que não deixa de ser Não deixa de ser Dois jogos diferentes Então mas Só aproveita o mesmo mapa Não é um negócio absurdo Eu acho um negócio absurdo Porque eu vou usar Um exemplo bom agora De jogo de tiro Que eu acho que fez isso Muito bem Que é o Doom O Doom O jeito que você joga Na campanha Se você for jogar O multiplayer É a mesma coisa É a mesma coisa É o jogo frenético É o jogo rápido Você tem que sair correndo O tempo inteiro Se você ficar parado Você morre Você toma muito tiro Então o que foi Parece que o jogo Realmente teve Ah a gente quer fazer isso A gente quer te dar Essa experiência de jogatina Então a gente vai fazer Tanto para o modo campanha Quanto para o modo multiplayer Porque o jogo é o mesmo Né É esse o jogo Que a gente está vendendo Para você A gente não está vendendo Dois jogos Então É isso que eu acho Que Sei lá Falta Falta esse foco Principalmente no jogo Single player Da habilidade do jogador É verdade Tá e a gente Talvez poderia citar também Remain Remain Ah sim Tem vários jogos O Ori Eu gosto bastante Sim Ori, Rayman Os jogos da Nintendo Como a gente já falou A maioria dos jogos da Nintendo Seguem essa Essa tendência Que mais que tem Dark Souls Toda série Dark Souls 1, 2, 3 Bloodborne Demon's Souls É Que mais que tem O Nioh O Nioh Aqueles É Ah tem vários jogos Que estão Seguindo essa tendência Mas É Quando você vai comparar Né Com a maioria dos jogos É É muito É uma parcela Muito pequena Né E Se você for olhar A história dos jogos Essa parcela pequena É a que mais Representa o que os jogos Eram antigamente Né Então é É um negócio muito estranho De você Ainda mais com toda a facilidade Que tem hoje No YouTube Normalmente as pessoas vão lá Assiste o Assiste o jogo todo É E depois joga de novo Sim É isso aí Então É Complicado Complicada a situação Mas então Era isso aí Né pessoal Essa foi a discussão Que a gente teve aqui Pra hoje O que você achou Alemão da hora Eu gostei Eu gostei bastante É bom né Assunto legal Divertido de debater Mas agora Vem a parte de vocês Aí Que estão assistindo o vídeo Deixem nos comentários O que vocês acham Desse assunto Se a gente falou abobrinha Se a gente está certo Se a gente está errado Deixem nos comentários Se a gente quer saber A opinião De vocês Não importa A sua opinião Mas deixa Que eu acho É isso aí Mas é isso aí A gente também Quer pedir pra você Deixar aquele Joinha Maroto Pra ajudar a gente Na divulgação Deste vídeo De seguir as nossas redes sociais Que estão aparecendo Em algum lugar Aí na tela De também Se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Aqui da Juíville Games É isso aí No mais A gente vai ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E Beijo Um abraço pra todo mundo